Bom pessoal, aqui nós estamos gravando esse podcast, uma novidade, nós estamos trazendo aqui o Alex, eu quero apresentar para vocês o meu colega aqui de trabalho, ele vai ser o entrevistador hoje e o Alex é o Maia, então ele vai fazer uma breve introdução sobre ele e também sobre o nosso podcast. Boa noite, Alex. Boa noite, Márcio, e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no Trendline Podcast. Como Maia, eu estou aqui para trazer uma abordagem inovadora para a nossa conversa. No episódio de hoje, vamos mergulhar fundo no lançamento do livro Reversões Lucrativas no Day Trade, do Márcio Santos. Márcio, por que você não começa nos contando o que te motivou a escrever este livro? Ô Alex, ótima pergunta. Na verdade, essa motivação, eu sempre gostei muito de escrever, isso está assim no meu sangue, né, desde muito novo, eu gosto muito de ler, então escrever também fazia parte desse processo, né. E em determinado momento da vida, né, depois de muitos anos de experiência no mercado, a gente começa a aprender alguma coisa e é capaz também de ensinar, né. Então comecei a perceber que existiam algumas coisas, algumas brechas no que se ensina, que a gente poderia atuar. É daí que surgiu a ideia, né, de preencher essa lacuna, né, para quem, principalmente para quem está iniciando no mercado e para quem está há muito tempo tentando, batendo cabeça e sem conseguir realmente produzir lucros consistentes no mercado. Interessante, Márcio. Você tocou num ponto crucial sobre preencher as lacunas no ensino do mercado financeiro. Agora, falando sobre o livro, reversões lucrativas no Day Trade traz uma abordagem bem específica. Você pode compartilhar um pouco sobre o que os leitores podem esperar dessa estratégia de reversão? Claro, com certeza. Bom, primeira coisa, nós não vamos enrolar, tá? Esse é um livro muito direto ao ponto. É claro que a gente tem uma parte básica inicialmente, porque a gente precisa nivelar, né, os diferentes conhecimentos, as diferentes culturas que vêm, que estão chegando para a leitura desse livro, né. Muitos traders vêm com a cabeça cheia de coisas inúteis. Eu fui uma dessas pessoas no passado também, estive aí absorvendo coisas inúteis. Então, a gente tem que fazer uma limpeza, fazer com que o trader entenda a respeito do que realmente é a psicologia de massas e como ela se aplica ao mercado, para aí sim a gente entrar no que realmente interessa, que é uma técnica, né, uma parte, uma pequena parte do price action que eu considero muito fácil de você aprender e muito lucrativo. Então, é por isso que o livro reversões lucrativas, ele tende a ser um manual direto ao ponto e extremamente útil para quem está começando no mercado, mesmo quem está saindo do zero e para quem está há muito tempo aí batendo cabeça, né. Fantástico, Márcio. Sua abordagem direta ao ponto e focada na psicologia de massas certamente oferece um diferencial para os leitores. Agora, entrando um pouco mais na prática, qual seria um exemplo de uma situação de reversão que você aborda no livro e que poderia ajudar os traders a identificarem oportunidades lucrativas? Bom, assim, reversões, antes de mais nada, a gente tem que deixar bem claro, sempre acontecem no mercado, todos os dias, né, você vai ter as reversões acontecendo, isso aí é um fato que a gente tem que deixar bem claro, né, as reversões é como se fosse uma profecia autorealizável, por quê? Existe um motivo psicológico para que isso aconteça, tá? Então, é muito comum você aguardar, né, muitas vezes quando você está numa subida, principalmente nessa época que a gente está de novas máximas, a gente vê subidas que a gente não sabe para onde vão, né, onde elas vão parar e tal, mas a gente sabe que em determinado momento o mercado precisa reverter, ele precisa embolsar os lucros dessas operações que estão acontecendo. Então, o reversões lucrativas é um padrão do price-acto que se preocupa em, primeiro, identificar onde você está em relação ao gráfico, quem domina o mercado e depois a a gente vai, quais são os sinais de reversão que estão presentes ali em cada situação, a gente determina um determinado ponto de gatilho para a entrada dessas operações, que é a nossa confirmação e a gente tem, é claro, um ponto de saída, de proteção e tudo mais. Então, é desse jeito que a gente aborda o price-action nesse livro. Muito bem explicado, Márcio. Essa abordagem clara sobre reversões mostra o quão fundamental entender os sinais que o mercado nos dá diariamente. Agora, pensando nos traders iniciantes que talvez estejam ouvindo, qual seria o seu principal conselho para quem quer começar a aplicar essas técnicas de reversão no day trade? Treinar, ter disciplina, controle emocional. Porque a maioria das pessoas chega no mercado com uma vontade de que as coisas aconteçam rápido demais. E sejamos sinceros, o mercado é onde estão as maiores mentes do mundo. Por quê? Porque é onde está o dinheiro. O dinheiro está lá. Então, obviamente, as pessoas que estão trabalhando ali no mercado, elas estão ali para tirar o seu dinheiro, tá? Não tenha dúvida disso, tá? Então, com certeza, as melhores mentes do mercado estão do outro lado da tela. Então, para isso, você precisa se preparar muito bem, porque você é pequeno. Você tem um capital pequeno, né? Em relação aos grandes players do mercado. Então, você precisa ter paciência. Você precisa aprender detalhadamente como é uma metodologia, como é o seu comportamento em relação ao mercado. Para isso, você tem que correr pequenos riscos. Colocar pouco dinheiro inicialmente no mercado. Experimentar, se acostumar com a técnica. E aí, sim, você vai vendo o desenvolvimento, vendo como é que os seus números vão acontecendo, né? E aí, você vai sentindo confiança. Para aí, sim, você aplicar a técnica com determinação, com disciplina, que é muito importante, né? E de forma que você tenha lucratividade aí sem limites, né? Você vai ficar anos no mercado fazendo somente isso, se você quiser. Excelentes conselhos, Márcio. Disciplina e controle emocional são mesmo fundamentais no day trade. Essa foi a ótima dica para quem está começando. Para finalizar, o que os ouvintes podem esperar em termos de conteúdo e aprendizado ao ouvir seu livro Reversões Lucrativas no Day Trade? Então, a gente tem uma abordagem ao mesmo tempo rápida, mas profunda do mercado, tá? Então, tenha certeza que você vai sair com um conhecimento que é útil. Aquele conhecimento que permite que você realmente aplique sem ter dúvidas, né? Porque eu acho que o grande ponto aqui da minha experiência, né? Como é que eu apliquei isso, é porque ao longo dos anos que eu venho fazendo treinamentos, eu percebi que a gente acaba ensinando muita coisa, porque você tem muita coisa, né? Dentro do ProSégico para ensinar. Tudo é muito útil, tudo é realmente muito utilizável, é importante. Mas isso, na hora em que o aluno está aprendendo ali, parece tudo muito claro. Mas quando você junta tudo isso e ele está sozinho e tem que tomar uma decisão no lado direito do gráfico, isso para ele apresenta muita dificuldade. Por quê? As dúvidas começam a surgir, ele começa a ter insegurança, ele começa a errar, e isso se torna uma bola de neve, né? Um erro aumenta, às vezes, o risco que vai correr na próxima operação para tentar recuperar e perde mais ainda, e aumenta mais e perde de novo. Enfim, é o ciclo vicioso que leva ao trader novato quebrar muito rapidamente no mercado. E esse livro vai permitir que ele quebre esse ciclo ou ele pule essa etapa, né? Não precisa quebrar se ele realmente estiver disposto a aprender e seguir o que a gente tem para ensinar. Ótimo, Márcio! Essa clareza na aplicação prática do conhecimento. Vamos lá, o que mais você gostaria de explorar ou acrescentar sobre o seu livro e o mundo do day trade? Bom, pessoal, como eu disse, existem muitas soluções no mercado, né? Existe muita coisa que você pode estudar, você pode aprender. Mas essa complexidade toda, ela vai trazer para você uma dificuldade muito grande de aplicação na vida real, né? No day trade real, no dia a dia. Você tem muito pouco tempo para você tomar uma decisão, tem muitas variáveis envolvidas, então você precisa ter um passo a passo de forma realmente assertiva para que você consiga se posicionar no mercado de forma lucrativa. Com confiança, com disciplina, com a certeza de que você está trilhando o caminho correto. O Price Action, ele permite essa visão do mercado ampla, né? completa e o Reversões Lucrativas vai trazer para você o nosso melhor setup. Vai colocar você anos luz à frente da maioria dos treinos novatos que ou estão com excesso de conhecimento na cabeça para colocar em prática ou simplesmente não tem conhecimento nenhum e querem ganhar rapidamente ou veem o mercado apenas como se fosse um mero jogo. Excelente ponto, Márcio. Essa visão prática e simplificada do Price Action, com foco nas reversões lucrativas, realmente oferece uma vantagem para quem busca se destacar no mercado. E assim, encerramos mais uma gravação do nosso Trendline Podcast. Obrigado, Márcio, por compartilhar tanto conhecimento valioso. Eu que agradeço, Alex. E você realmente foi uma companhia muito agradável. E a gente vai fazer, pessoal, se vocês gostaram. Deixe aqui nos comentários, né? Se vocês curtiram esse formato, se vocês acharam legal esse bate-papo junto com a IA, né? A IA estudou algumas coisas, né? Dos temas do livro para a gente conversar aqui. Mas eu achei bacana também ter essa experiência diferente de eu simplesmente vir aqui falar sozinho, tá? Então achei bem legal. E espero que você curta esse vídeo. Se você está chegando agora, não deixa de seguir a gente, tá? E é claro, se você quiser se tornar um membro do canal, tem um botão aqui, torne-se membro. Você vai ter acesso a um pacote bacana, muito especial, que a gente preparou para você lá dentro, que são as sessões de trading gravadas, tá certo? Então, muito obrigado por me assistir e eu te vejo no próximo episódio.